É, babá, hoje eu fazia as compras, porque eu amo o mercado. Aí eu vou fazer minhas compras e Dani ia fazer de palma, ó. É sobre isso, tá tudo bem. É, gente, aqui você que escolhe se você quer a sinha ou se você quer o são. É de dois em um, viu? Aí é isso, gente. Dani gosta muito de ablar. Mas eu gosto das duas. Eu tenho essa aqui, a maiorzinha, tem a mais fininha. Quer a sinha e o são. Não é, minha filha? Salsicinha, que eu tô falando. E o sessão. E eu que vou comprar uma cafeteira, minha gente. Aquelas de cápsula, que o Gabriel amou uma que a gente tomou lá na pousada. Uma capsulazinha de cappuccino. Aí olha isso aqui, que linda. É de vidro, ó. E é de cápsula mesmo, de café, né, Dani? Eu olhei e falei, vou botar a cápsula aqui. E o Dani pegou e falou, me já é de cápsula mesmo. Depois eu vou levar. Se gostaram, ainda fica decorado. Minha gente, minha Arlink me indicou isso aqui, dizendo que é bom. Porque eu só comprava desse aqui, pra dizer, Gabriel. Isso aqui, ó. Primeiro, me compra que tu vai gostar. Comprei, viu? E eu, que quando... E eu, que quando tu vai menstruar, passo mal, minha gente. É assim. É... De fome. Aí fui lá, com uma ruim de fome, né, fazer compras. Aí passei mal. Aí tive que comprar um coisinho aqui, ó. Um pasteurzinho de carne, pra comer. Tava na dieta, né, até passar mal. Levou o susto, foi pra aí. Não, foi. Tá andando assustada. Daniel, tem uma businha aqui, fala uma coisa que se cagou. Meu irmão, que meme. É assim, aí vai adiantar ninguém. Gente, comprei uma máquina, tipo simples mesmo, né? Porque eu e o Gabriel se apaixonou por um café, minha gente. Que eu vou mostrar pra vocês o café. Aí eu comprei essa maquininha hoje aqui com Dani, tá vendo? Pra tomar café. Aí eu falei, amor, eu tenho um babado pra te dizer. Mas vai ver antes. Aí ele vai ver antes, ó. É esse café aqui que eu me apaixonei. Deixa eu mostrar. Comprei até o... Ó, esse aqui, tá vendo? Muito bom. Meu Deus do céu, como é bom. Aí eu comprei a máquina só pra tomar esse café. Aí aqui tem o negocinho, né? Aí eu vou montar tudinho ali. Olha aí, ó. Vai ter que tirar minhas coisas, é tudinho. Essa é a tua, é? É tua, essa aí. Essa é tua, aquela cara minha. Se lascou. Se for não for minha, esse não é minha, não. É teu, pai. É minha, o caramba. Cheio de café, falar de café. Vai que você não faz crossfit à toa, não. Mostra que você é grande, que você tem força. Vai, Miralda. Eita, eita. Eita, não gosteizinho. Cagou. E agora, como é que vai botar outra caixa? Era pra botar direitinho. Vem, tá vendo? Errônea. Não vai, não sai daí, mãe. Deixa de ser errônea, rapaz. Vai, Paloma. Organiza essas coisas direito, Paloma. Vai querer mais não, fazer mais não, o serviço. Vai, Miralda. Essa aqui é tua. Você é logo teu corredor. Esse aqui, o pai, ainda não é minha. Esse é o meu. Essa caixa é minha. Tava pegando os meus. Ô, Miralda, para, bicho. Cadê a minha caixa? A caixa é essa que tu já carregou. Agora tá carregando as minhas duas. Essa é a minha caixa, não. Olha o tanto de cápsula que a gente comprou. Pra colocar aqui, já. Aqui não sei onde vai ficar ainda, não. Mas eu acho que vai ser aqui, ó. Aí eu comprei esse babado, né? É só pra... Olha, tudo pela cápsula que eu amei. Que é essa. Essa aqui eu comprei pra provar. Vou vaciar com o menino. Carpecinha boa. Eu e Madalana, né? Madalana. Madaline. Eu e Madaline. Tô cansada, tô me sentindo tão fraca. Vou ficar naqueles dias, gente. Eu fico tão frágil. Tão braba. Tô braba. Mas no tempo eu tô frágil. Ai, vizinho. Vizinho mesmo. Me dá um traiçoeira pra ir. Vou ajudar desse menino, Daniele. Coitada. Ai, dá o papo. Não fica com três amiguinhos. Para, menina. Uma andadinha, boy. E o calor foi triste, viu? E o calor foi triste, viu? Vizinho. Nem mostrei a vocês como ficou. Tá vendo? Deixa eu ir mais perto mostrar, né? Gostar nada, não é não, mãe? É não, mãe? 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 É, menina. Mãe sem? Coupa. Mãe sem culpa. Ó, gente, abri aqui, né? O negócio de gante que eu comprei. Aí eu peguei esse aqui de chocolate. De chocolate, tá vendo? Pra também tirar meu sono. Eu acho que é assim que faz, ó. Bota aqui. Fecha, né? Ih, eu acho que é só apertar aqui. Ih, eu acho que é só isso. Ela vai manchar tudinho. Acho que agora eu aperto aqui. Ah! É, amor, é fácil, viu? Eu acho. Se eu não errei, né? Veremos. Cadê o chocolate? Vou fazer minha aula de autoescola no chocolate quente, hein? Meio, gente, pió que tá com água, ó. Coloquei água. A gente espera esse aqui parar de piscar, pô. Aí aperta, aí ele vai fazer. Não foi, não pegou. Esse pó que saiu foi o quê? Esse pó que caiu foi o... Ah, cá, por isso eu vou tirar e botei. Começa agora, gente, histórias da madrugada. Em uma noite de quinta-feira. Três pecinhas boas andavam pelo bosque. Quando de repente... Quando de repente... Um mocinho pediu o Gatorade da namorada. Mas ele não contava que a namorada descobriu tudo. E do nada... Ai! Ai, ó! Pisa, mãe. Marcha, mãe. Vai. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Oi, títica. Títica. Melanie. Meu Deus do céu. Eu sou um sorriso bem rindo. Ô, Guinha. Oi, gente, Fiona. Olá. Eu vim correndo quando recebi o convite da Melanie. Jamais que eu poderia deixar de vir. Uma pena que o Shrek não pôde. Ficou lá no pântano. Mas eu vou devorar tudo isso aqui que está incrível. Não é, Melanie? Oi, gente. Que coisa mais linda. Manda um beijo. É Fioninha, gente. Vem cá, Fioninha. Vem, Guinha. E eu já aprendi a música da Mela, né? Já aprendeu, foi, Fioninha. Eita, Bim. Finguinho. Finguinho. Ô, tia, a Fioninha cantando uma música, Guinha. Eita, eita, saiu. Gente, olha a de Fioninha, rapaz. Fioninha e Shrek é só Fioninha. Fioninha, porque Shrek ficou em casa. Shrek ficou em casa, olha. Olha, minha gente. Que resenha. Eita, não, menina. É porque Shrek virou príncipe, ó. Aí, rei, ó. Parabéns pra você Nessa data Fioninha Ó, gente, ó, cadê Fiona? Ah, olha aqui. Ah, não. Que par do menino, vi de Gabriel. Tá vendo, mãe? Oi, Fiona, dona língua. Oi, Fiona, dona língua. Oi, Fioninha, dona língua. Oi, Fioninha, como é? Só vê, Fioninha. Eita. Vinha, viu? Eu boto aqui pra fora. Eita. Olha a Fiona dançando. Ai, Ona. Eita. Eita. Olha a preta. Dá ali, preta. Eita, cadê a língua? Dá a língua, Fiona. Dá a língua. A menina aprende o negócio da língua. O que, mamãe? Ô, menina, para de graça comigo, menina. Me deixa. Não, menina. Mas amanhã passou protetor solar. Não passou não, manhã? Foi o refluxo da minha filha, do meu dia das mãos. É isso. É, moreninha da cor de jama. É uma mudijama. Ó, é meu jambinho. Olha o tanto que minha rádio espera. Não tá escrito, não. Chegava pra aqui. Olha, olha. E eu também, minha filha. Quando passei a preta no rosto. Eu tô achando que a manhã pegou bronzeado pra tá arrumando o pradasto. Ô, menina, para das tuas conversas, menina. Vai ter pradasto. Eu fui curtir. A manhã foi pegar bronze pra pegar o varã. Marquinha de fita, é. Esquenta a mãozinha. Vamos, gente. Esquenta a mãozinha. Esquenta, mamãe, a mãozinha. Então, esquenta a mãozinha. Cadê? Esquenta a mãozinha. Esquenta a mãozinha. Agora, troca a mãozinha no rosto. Tá quente. Tá quente. Agora, a gente pega muita energia positiva. Tá quente. Manda energia. Olha, onde é que tá quentinha. Agora, a gente vai jogar... Esquenta a você. Oi, oi. Nessa data querida. Oi, oi. Cuja felicidade. Oi, oi. Muitos anos de vida. Oi, oi. É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. É hora. Chegou a hora dos docinhos, gente. Olha. Olha, gente. Vou tá pegando um, bebe abençoada. Pode tá pegando um aqui. Pode tá pegando. 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 Porque tu é muito tabacuda. Pegando. Pegando. Peguei. Amanhã pegou. Amanhã tá comendo aqui, viu, gente? Amanhã. Atenção, gente. Atenção, gente. Tá tudo muito parado, gente. Se reúne aqui, galera. Comigo. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, Paloma, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau. Ei, 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 ei. Eu vou danar uma bolada. Vou fazer tudo a vontade. Eu vou danar uma bolada na barata dela. 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 Agora, rapaz. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, maçã, o que tu vai fazer? Eu vou comprar um fio pra me defender Ela vai dar uma fiozada na barata dela Ela vai dar uma fiozada na barata dela Quem é a menininha dessa festa? Quem é a menininha mais bonita da festa? Quem é a menininha mais bonita da festa? Quem é a menininha bonitinha da festa? Pega a menininha, pega Pega a fiozinha, pega Gente, vamos animar as festas Você gosta de patininha de cinza Olha a bombolê, olha a bombolê Eita, bombolê, bombolê Na cintura, eita, eita Engole mundo, vai engole mundo Cadê a tremidinha? Cadê a tremidinha? A tremidinha Olha a bombolê Gente, vamos adiantar, gente Tem que falar que tá escuro Tá aí só com ridocinho mesmo Já vai se a menina não vira nessa escada Vem, abençoado Cuidado, abençoado Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali Vou ali, eu vou ali Oxi Que negócio feio Deve ser nessa escada pra ir Ela segurou, foi Vigia Tá arrependo? Pá Dê-me livre, hein Eita Oxi, oxi Te amo, te amo Pare A senhora ama ele mesmo Que ela diga a verdade Eu amo E por que a senhora não vai lá em casa tomar um café? Eu vou Comer um piscuzinho A senhora tava de folga hoje Por que a senhora não passou lá? Oxi Ela não tem vinho de folga não O sobrinho cobra, né, não, manha? É O sobrinho cobra, não Cuidava dele por causa de um real E hoje em dia não vai lá, boy Não Gente, vamos todos nós Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou Esses nossos dias Das alegrias Serão de todos É só querer Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Eita Quem vier Ai, quer, Carla? A festa é sua Hoje a festa é sua Dima Obrigado.